O que você diz? O que é que estás a dizer de eu estar a gravar GTA acima de 50 FPS e o que é que estás a ligar agora neste momento? O que é que estás a dizer de eu estar a gravar? Onde vocês estão? O que é que estás a dizer de eu estar a gravar? Olha, desculpa lá. Já vos convida. Olha Leo, desculpas-me aí. A cama não estou indo com a outra água. O que é que é que é? Leo, está tudo bem? Mas te convidaste para quê? Oi, Yacht. Como é que é que é que é? O que é que é que é? Não é mentira. Não vou entrar. Ah, está aqui. Mas já sai do meu efeito. Pessoal, a tua conta não é minha. Não me mantem amiguinho, acabei de sair da properly O que é que está aqui? O que é que está aqui? O MIGR747 Quem é o MIGR747? Sou eu O que é que foi? Esse MIGR747 é o meu palé O que é que o MIGR747 é? O que é que o MIGR747 é? Eu vou palé Ela é da minha turma, esse gageiro Era, eu lhe mandei mal É Porque estou a contar dele Era, agora era de um troco Oh, oh, não Ih, manda que anda para o Epic Seira, eu estou envolvido Eu estou vestido aqui neste yato bonito Yato, neste... Oh, Freitas, veis? Ei, eu não... Eu faleceu Não me faleces Ui UOL Noche aqui no meio da estrada Subiu do arco-golvo Não, acima que isto É aproveitar-se Não, olha aí Que falsos Claro, tu não está a agredir Nem te agredi, mano Só de manda aí que ele tire assim um básico na cabeça Eu vou, que isto agora, faz o que é que isto é Skype, estamos separando Não se fodei eu disse a nele rapaz, ah calma e o Michael Ocelote que fez? eu conduzo o caralho eu já adicionei o Brinks e já estás aqui mano que jogado olha o meu gai já saiu do barco que saiu do suor André tu vais fazer o oice? se tu já acredita se tu já acredita eu acredito olha o meu gai já saiu do barco não merece eu falo sempre fazer isso e sabe que eu assassino duas pessoas a policia já está atrás de mim mesmo injusto isso é a policia eu vou dar uma puta se ele é o teu croc e que falo foi bom a me matem esse leo vai para mim ai tu estás no outro lado? ah parece que está a fugir mas está a pousar oi vou chegar aqui com o martelo do bom construtor já vou mostrar como se faz uma canoa ai ta ele me fez-se embora que falso vou pegar estes leões aqui não 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 é eu não é eu não é eu eu ia te roubar de mim olha eu tenho uma versão mais foda dessa arma só que eu lhe avisa eu também eu também é tão gostoso o botão está a fuzer ao rápido agora p 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